Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol. É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou. Que categoria você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria. É o futebol, o esporte show. Bom dia, você ligado aqui na TV Sorocaba SBT. Estamos chegando mais um domingo com o futebol esporte show. Por favor, obrigado pela permissão de entrar em sua casa e falar de futebol, falar de esporte de um jeito diferente. E eu já começo trazendo, claro, futebol amador. Porque aqui no futebol esporte show nós damos espaço para esses times que batem aquela bolinha de final de semana, que preservam o nosso futebol raiz. E aqui na região, ó, tem muito, hein? Confira só mais uma história. O favorito aqui surgiu em 2019 através de uma brincadeira. A gente tinha um grupo de quarta-feira que a gente jogava lá na esporte fute, onde hoje também eu sou sócio dessa quadra. E a gente, com essa brincadeira nossa, surgiu um festival. E nesse festival a gente resolveu, então, entrar nesse festival. Pegamos ali os melhores que estavam ali naquele, né, no jogo de quarta-feira e falamos assim, ah, vamos reunir todo mundo aqui e vamos montar um time. E de repente a gente entrou, fomos campeão, desacreditado, a gente nem uniforme tinha. Juntamos ali um grupinho de pessoas ali. Eu vi até pessoas no dia falando assim, viu, vocês não vão conseguir chegar na final, vocês não vão conseguir chegar na final. E quando a gente conseguiu chegar na final, eu ouvi a pessoa falando assim, ah, mas daqui vocês não passam. E aí fomos campeões nesse primeiro festival. E aí eu comecei a criar gosto, falei, olha, eu vou dar continuidade nisso aí. E aí a gente começou a mandar fazer alguns uniformes, começamos a contratar alguns jogadores. E quando pensei que não, hoje temos a estrutura que nós temos hoje aí. E o favorito hoje tem sido um nome aí que tem sido levado aí em Jundiaí, e até fora de Jundiaí, né, que já podemos participar até do Paulista em São Paulo, de Societe, né. Hoje estamos também montando aí time de campo. E aí em 2022, eu conheci o atual presidente, o Brau, fundador do clube. E aí, conversando com ele, decidimos migrar para o campo. E aí, nesse ano de 2024, o projeto se estendeu para o campo e nós começamos a disputar o campeonato veterano de Tupéva. Aonde nós, no primeiro ano, já chegamos na final. E aí, juntos, conversando com outros parceiros, então com o Gabriel, nós decidimos fazer uma expansão e disputar vários campeonatos da cidade de Jundiaí e região. E a nossa meta é disputar o ano que vem a Arame Spolio. Entre amigos, para fazer o time favorita conhecido na cidade de Jundiaí e região. Graças a Deus vieram pessoas, assim, para ajudar na diretoria e tudo. E hoje a gente começou com o nosso projeto de campo, né. Onde a gente também começou aí e queremos levar isso aí adiante. Estamos com jogadores aí renomados, ex-jogadores, igual o Fábio Gomes. Tem o Beto também, que jogou ex-jogador do Palmeiras, também jogou em vários times de fora. Que também hoje, né, sempre esteve conosco no favorita. E é isso, entendeu? O favorita é isso, é a paixão que eu tenho no coração. É coisa que eu não abro mão hoje. Quando nós migrou para o campo, a gente decidiu montar um elenco competitivo. E através das nossas resenhas de terça-feira, que nós jogávamos bola no seu site, nós conhecemos o atleta Fábio Gomes. E foi aí que nós chamamos ele para o nosso projeto de expansão. O Fábio Gomes hoje se tornou um amigo, né. A gente acabou se conhecendo, né, e eu nem sabia que ele era um ex-jogador, né, no dia que eu conheci ele. Depois eu fiquei sabendo de toda a trajetória dele. E através da amizade eu falei, rapaz, você vai ter que jogar com nós. Você vai ter que jogar com nós, é uma pessoa que tem nos ajudado muito. Também tem vários projetos em mente, entendeu? E a gente quer muito investir nisso, entendeu? Investir nesses ex-atletas e que eles também possam trazer para nós a experiência que eles tiveram para dentro do favorita também. Fábio Gomes, ele é o atual bicampeão, né, pelo esporte e pelo Paulista de Jundiaí. Ele jogou em vários clubes como Palmeiras, Esporte, Paulista de Jundiaí e fora do país. E hoje ele joga atualmente no favorita, ele dá treinos para os atletas, né, para as crianças também. E aí junto com esse projeto ele trouxe outros ex-profissionais para o elenco, para disputar os campeonatos de campo do nosso time. Eu passei pelo Palmeiras, pelo Paulista de Jundiaí, pelo Atlético Uniense, pelo Ceará, pelo Novo Hamburgo, pelo Catar do Alcelia e outros clubes do futebol brasileiro. Eu conheci o Brau, que é o presidente, né, o Maicon, numa pelada de terça-feira que eles têm lá em Tupeva. E aí eles começaram a falar do favorita para mim, eu vi a seriedade do pessoal, né, do favorita, com pessoa, as famílias. E eu gosto muito de estar num time que agrega as famílias também. Então me chamou muita atenção e aí eu fechei com eles e já na primeira competição nós chegamos na final. O favorita já mostrou porque veio. E eu trouxe outros atletas também, né, parceiros para estar junto com o pessoal do favorita, né, ex-atleta profissional e outros jogadores também que não jogou profissionalmente, mas também atuou aqui pela região no Campeonato Amadores. É isso aí que eu posso agregar e com outros parceiros também que vêm também com recursos. E aí a gente, com o Favorita FC, junto com a Sportfoot, queremos fazer do esporte um hábito para as crianças, que hoje em dia, por causa da tecnologia, computador, essas coisas, não tem mais o esporte como um hobby, um lazer. Então nós juntos decidimos fazer disso, um projeto, não só esportivo, mas também social. A gente tem esse trabalho, né, de tentar ajudar as crianças nesse projeto social, né. A gente, graças a Deus, tem uma quadra hoje que a gente pode dar um suporte, né. A gente também tem tentado outras maneiras para a gente poder estar ajudando, né, crianças, poder estar ajudando pessoas aí que não têm condições, poder tirar pessoas da rua aí que, né, a gente vê a criançada hoje em dia que não tem uma condição, né, a gente poder estar dando esse suporte aí para essa criançada aí. É muito importante. Eu acho que tem que ser o primeiro objetivo, você poder ajudar as crianças, apoiar esses atletas que, de repente, não tem aí, os caras que são do alto rendimento, esses meninos que são do alto rendimento, você abrir umas portas para que eles possam fazer uma avaliação. Outros meninos que não têm condições de jogar futebol, você ajudar com outras situações também. Isso é muito importante. É isso aí, você adaptando tudo, dá para fazer todas as coisas na vida. Dá para trabalhar, dá para jogar bola, dá para ter aquele tempo com a família, é só fazer a boa e velha gestão do tempo. Mas o futebol sempre vai ter um lugar cravado no coração, é ou não é, fera? Ah, intervalo comercial, rapidinho, não demora nada. Vou ser ligado aqui na TV Sorocaba SBT neste domingão de manhã. Domingão de manhã, está preparando aquele almoço aí. Vai comer hoje, fera, aquela lasanha. Ah, aquela lasanha com bastante carne moída, com bastante molho, com bastante queijo. Que categoria. No próximo bloco, tem a sua participação pelas redes sociais. A gente já volta. Agora, eu tenho um recado para você, que assim como eu, é apaixonado por sorvetes. Ou melhor, você que é apaixonado por alegria e felicidade. Afinal, o sorvete representa tudo isso na nossa vida, não é mesmo? Eu quero falar da Vivoli Sorvetes. Olha, a Vivoli está com um portfólio enorme e super variado. Sorvetes irresistíveis, produzidos com qualidade e excelência. É tanta coisa boa, que eu nem sei qual é. O meu favorito. É incrível. Eu gosto de tudo que a Vivoli produz. Que categoria, hein? E você? Também que tem o seu negócio. Ali, conheça o comodato da Vivoli. Leve a Vivoli para o seu mercado e tenha um freezer Vivoli no seu negócio. Já pensou? Fica aqui, então, o meu convite para você provar, para você conhecer a Vivoli Sorvetes. Essa marca que tem crescido tanto em todo o estado de São Paulo, hein? Acesse agora www.vivolisorvetes.com.br www.vivolisorvetes.com.br Ou acesse nas redes sociais, arroba Vivoli Sorvetes. Fechado, fera? Sorvetes Vivoli. Aqui tem sabor de verdade. Sorvetes Vivoli. Conheça o sorvete que todo mundo gosta. Variedade incrível para te deixar feliz. Seu próximo sorvete é da Vivoli. E você que tem um negócio, tem um freezer Vivoli no nosso comodato. Conheça. Sorvetes Vivoli. Aqui tem sabor de verdade. Ao coração. Sorvetes Vivoli é bom demais. Sorvetes Vivoli é bom demais. Vanessa Lanches. Aqui você encontra hambúrguer artesanal, hot dog, lanche tradicional, vários tipos de porções e muito mais. Rua Daniel da Silva, número 25, Fazenda Grande, em Jundiaí. Vanessa Lanches. Uma explosão de sabores. Uniefe Academia, tradição em Jundiaí. Rua Maestro Farina 441, na Vila Progresso. Uniefe, a sua academia. Você que convive com dor, nós do Instituto Bases temos o tratamento ideal. Através de profissionais altamente qualificados e uma estrutura acolhedora, nós temos o melhor que a fisioterapia pode te oferecer. Avaliamos, montamos um plano de tratamento, aplicamos técnicas de terapia manual e eletroterapia e exercícios direcionados para cada caso. Agende uma avaliação, liberte-se das dores e tenha mais liberdade de movimento e qualidade de vida no seu dia a dia. Você, descendente de italiano, já conhece a Terra Nostra Cidadania? Descubra suas raízes com quem entende do assunto. Líder em reconhecimento de cidadania italiana por mais de 23 anos, a Terra Nostra é a única assessoria a garantir em cartório que, se o seu pedido não for aceito, devolverá 100% dos valores dos honorários. Terra Nostra Cidadania, sua parceira no reconhecimento da cidadania italiana. Concrebem Concreto Usinado. Maior velocidade no transporte e na aplicação do concreto. Garantia de qualidade, segurança e uma eficiente estrutura de pós-venda. Em Jundiaí, região, a Concrebem fornece um dos melhores concretos usinados do Brasil. Atendemos obras grandes e complexas e também fornecemos concreto usinado para todos os tipos de obras. Concrebem Concreto Usinado. Qualidade e confiança para a sua obra. Na Love Me, você encontra uma grande variedade em perfumaria, kits e cestas para presentes. Também temos cestas de chocolate, bolsas, acessórios e maquiagem. Atendemos o público feminino, masculino e infantil. Procurando presentes? Vem para a Love Me. A boutique da Tilápia Pescados está no mercado desde 2016 e trabalha com pescados e frutos do mar ultra congelados vindos de Santa Catarina semanalmente. Temos em nossa loja em torno de 120 produtos, incluindo pescados de água doce, água salgada, peixes temperados e petiscos. Loja aberta de terça a sábado na Avenida Osmundo dos Santos, Pelegrini, 1151. Siga nosso Instagram para ficar por dentro das promoções e novidades. Arroba a boutique da Tilápia Pescados. A Clínica Adorace conta com profissionais especializados em faceta, implantodontia, ortodontia, endodontia e atendimento clínico. Procurando economia eficiente de energia para sua casa ou empresa? Com a Conect Projetos e Eletricidade, você economiza até 90% todos os meses com energia solar. Conect Projetos, parceira confiável da sua economia. Espaço Beauty by Fer Lourenço. Venha mudar de vida, realçando toda a sua beleza, confiança e autoestima. Cabelo, unhas, luzes, progressiva e tratamentos. E com a parceria da esteticista e ozonioterapeuta Sara Marins, focada na abordagem da estética interativa e criadora de um método exclusivo de massagem redutora. Venha se tornar uma nova pessoa, conhecendo todos os nossos serviços. Sejam bem-vindos à Clínica Oissense. Nós somos um centro de saúde aqui na cidade de Indiay e Campinas. Nós atuamos com performance esportiva, emagrecimento e todas as especialidades médicas que você precisar. Aqui na Clínica Oissense, você encontra os melhores profissionais para transformar a sua vida, com tratamentos avançados de terapia de injetáveis e reposição hormonal. Se você busca emagrecimento, qualidade de vida ou performance esportiva, a nutrição é a base para você se tornar a sua melhor versão. Bela Casa Marcenaria, mobiliário de alto padrão. Móveis de altíssima qualidade, tudo feito sob medida para sua casa, seu apartamento. Materiais perfeitos para realizar o seu sonho, o que há de melhor em toda a região. Venha nos conhecer Rua das Pitangueiras 225 em Jundiaí. E procure nas redes sociais, arroba, belacasa, underline, marcenaria. Você quer uma festa infantil dos sonhos? Então venha para a Fair Play Festas Jundiaí no Maxi Shopping. Mais de 50 atrações de brinquedos, como basquete, mesa de ar, boliche, motos, piscina de bolinhas, torre elevador, bate-bate e muito mais. Entre em contato agora e agende a sua festa inesquecível. WhatsApp, código 11, 985357380. E procure nas redes sociais, arroba, fairplayfestasjundiaí. Selete cursos para idosos. Espaço de convivência, aprendizado e lazer com a melhor experiência para o público 50+. Longevidade e bem-estar. Entre em contato agora pelo número. Código 11, 970965586. E nas redes sociais, arroba, escolaselete. A OMNI gosta de pessoas, de relacionamento, de realizar sonhos e objetivos. Fazemos financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. Venha transformar a sua meta em realidade conosco. Procure arroba, agente OMNI Jundiaí nas redes sociais. Ou venha tomar um café conosco. Rua da Saúde, número 85, Vianelo, Jundiaí. Em pório, grão e companhia. Produtos naturais, suplementos, sem glúten, lactose e veganos. Rua Eduardo Tomanik, 155 Chácara Urbana, Jundiaí. Valete's Burger Hambúrguer artesanal, bacon, porções e muito rock'n'roll. Seja bem-vindo a Valete's Burger. Qualidade e conceito de cozinha artesanal. Defumação, cards de qualidade, clima descontraído, bom atendimento e muitos amigos. Venha você para a Valete's Burger. Você já se sentiu envergonhado por conta dos seus dentes? Nunca é tarde para mudar o seu sorriso, cuidar da sua saúde, melhorar a sua autoestima e a sua vida. Trabalhamos com os melhores materiais, técnicas inovadoras e profissionais especialistas para oferecer o melhor tratamento. Faça a sua avaliação e nos permita fazer parte da realização do seu sonho. Venha nos conhecer!